Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos discutir o terceiro conceito fundamental da psicanálise. Em vídeos anteriores, a gente falou sobre inconsciente, falou sobre transferência, e hoje nós vamos falar sobre pulsão. O conceito que, por mais que pareça mais básico, eu acho que é o mais complicado, talvez, de realmente compreender filosoficamente qual é a ideia de pulsão. Vambora! Então, quando a gente pensa em pulsão, a gente volta lá nas teorias freudianas, iniciais, aquilo que, às vezes, até divide um pouco, né? A primeira tópica da segunda tópica, quando você tem ali pulsão sexual versus pulsão de morte, depois a pulsão de vida versus pulsão de morte. Enfim, eu vou entrar nessa seara daqui a pouco. Mas, antes de mais nada, é interessante a gente entender o que a pulsão faz antes de entender o que ela é. O que a pulsão faz? A pulsão faz você agir. A pulsão faz você fazer. faz você deixar de agir. Tem até um termo em inglês que chama cope, que eu acho que ele é o ideal, porque cope é lidar ou não lidar com alguma coisa. Então, é sempre através da pulsão que a gente cope com as coisas, sacou? O que rola? A pulsão é responsável pelo desejo, ela é responsável pela ação, pela defesa, pela autopunição, às vezes, até pela morte, inclusive, pelos vícios, pelas compulsões. A pulsão, ela é a maneira pela qual o ser humano interage com o mundo. Lembrando que, para o Lacan, e aí eu já estou pulando do Freud para o Lacan, o ser humano não habita a realidade. Ele habita um universo linguístico em torno dessa realidade. Então, a gente precisa de um intermediário. Se você não lida com o mundo em si, você precisa de um intermediário para lidar com esse mundo, e esse intermediário é a pulsão. Que teórico que falou isso? Ninguém. Eu mesmo que estou falando aqui que o intermediário é a pulsão. Foda-se, eu acho que é esse aí mesmo. Então, qual que é a ideia de pulsão? A gente já falou o que ela faz. Vamos entender o que ela é. O Freud descreve pulsão como a borda entre o interior e o exterior. Isso lá no texto Pulsões e Seus Destinos, que é traduzido naquela edição antigona da capa azul clarinha, que são os que eu tenho, inclusive, como instintos e seus vicissitudes. O mais doido é que o Freud começa o texto falando que pulsão não é instinto. E o título do texto é instinto. Enfim, você já vê que a tradução é uma bosta. Mas enfim, a pulsão, ela se difere do instinto, fortemente. Por quê? O instinto é a maneira animalesca de agir, vamos dizer assim. Mas esse impulso rumo à sobrevivência, rumo à propagação da espécie, não é capaz de reduzir o comportamento humano. Amigos biólogos que acham que é suficiente entender que tudo vai pro rumo da reprodução e da propagação da espécie, sua bunda, não vai. É mentira. O ser humano age de uma maneira totalmente diferente. A pulsão pode te levar a se matar. Como é que você se matando tá levando a propagação? Nada a ver. Então, o que que acontece? A pulsão sendo a borda entre o interior e o exterior é algo difícil de entender. Porque primeiro a gente tem que entender o conceito de borda. Borda não é nem lá, nem cá. É a transição de um pro outro. Então você tem o seu mundo interno, seus pensamentos, as suas emoções e tal, e você tem o seu mundo externo. E o que que tem ali dividindo os dois? A pulsão. É uma parede? Não é. Porque se fosse uma barreira entre o interior e o exterior, ela seria algo, ela seria palpável. Ela é exatamente a borda. Imagina que você chegou aqui na frente de um buraco, e aí você ainda não caiu, mas você tá ali. Tem a borda do buraco. A borda do buraco, ela é o chão que tá antes do buraco? Não é. Ela é simplesmente o fim do chão e o início do buraco. Entendeu? Essa é a noção de borda. É exatamente a região não existente onde acaba o interno e começa o externo. Uma maneira interessante que eu acho de entender pulsão também é pensar numa borda, talvez, ali entre o social e o biológico, vamos dizer assim, né? Porque o comportamento humano, ele não parte simplesmente dos extintos animais e também ele não é totalmente dominado pela sociedade, né? Então, antropólogos, só lamento. A gente gosta muito de ah, mas porque a cultura, a cultura influencia? Claro que influencia. Mas se influenciasse totalmente, era todo mundo igual ou pelo menos muito parecido. E nós não somos, né? Fala sério. Então, a gente sabe que existe algo dos dois, né? Tem algo ali da genética, do biológico, do animal, mas tem algo do cultural também. E a nossa ação vai estar sempre ali, né? Entre os dois. Isso é pulsão. Então, espero que vocês tenham entendido já o que é pulsão. Antes que a gente continue para alguns exemplos de tipos de pulsão, faz favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like. Porra, fazendo favor, vai ajudar muito. Talvez tenha gente que tenha a mesma dúvida que eu ser e que não saiba onde procurar e que se fazendo isso, esse vídeo vai chegar até ele. Me ajuda aí e ajuda os outros também. Continuando agora, a pulsão, então, o Freud começa a definir tipos de pulsões, né? Você vai ter ali a pulsão anal, você vai ter a pulsão anal, quem fala é o Lacan, na verdade, tá? Mas você tem pulsão anal, você tem pulsão fálica, você tem pulsão oral, né? As necessidades ali, a gente tá sempre colocando alguma coisa na boca, né? O vício em cigarro, tanto que a gente troca o cigarro pelo vape, às vezes não tem nicotina mais, mas você tem a necessidade de que botar um troço na boca e soltar fumaça, né? Tem a ver com a satisfação dessa pulsão oral, né? Mas eu quero falar não sobre essas pulsões muito orgânicas, freudianas, vamos dizer assim, que é quando o Freud ainda tenta ligar muito à biologia, né? Lembrando que, segundo o Freud, a psicanálise é uma ciência biológica, tá? Não é nada a ver com filosofia, não. Freud, ele tava se defendendo. Mas, enfim, quando a gente pensa em pulsões, eu quero definir principalmente essa diferença que nós temos ali na primeira tópica e na segunda tópica freudiana, nessa ideia de pulsão sexual, pulsão de morte, depois pulsão de vida, pulsão de morte. Qual que é a ideia? O Freud define como pulsão sexual tudo aquilo que cria ligação. E pulsão de morte, tudo aquilo que cria desligamento. Então, nessa borda do interior com o exterior, quando esse intermediário, que é a pulsão, leva você a se ligar a alguém, seja através do amor, da necessidade, da vontade, do interesse, não importa do que seja, essa pulsão é sexual. Amor materno, amor fraterno, amor sexual, propriamente dito, não importa. É pulsão sexual. Tudo que liga é pulsão sexual. E a pulsão de morte seria aquilo que desliga, aquilo que te afasta, aquilo que tem a ver com as compulsões, por exemplo, que vão te destruindo. Exige essa necessidade de autodestruição. Pô, que bizarro, todo mundo, então, ter necessidade de se autodestruir? Com certeza, todo mundo tem pulsão de morte. A gente só não pode deixar ela dominar a pulsão de vida, que aí a gente tem um quadro muito sintomático e a gente fica muito mal. O fato é que, na segunda tópica lá, o Freud percebeu que ele estava esquecendo uma parada pra trás, que não se explica pela pulsão de ligação, que é uma pulsão que é de você com você mesmo, mas ela também não é uma compulsão, ela não causa autodestruição, nem nada, é a pulsão de autoconservação. Então, o Freud, quando tinha pulsão sexual e pulsão de morte, ele arreda isso pra cá, só que ele coloca mais uma pulsão no mesmo campo da sexual, que é a pulsão de autoconservação. E essas duas formam a pulsão de vida, as pulsões de vida, vamos dizer assim. Então, agora, é vida versus morte e vida se divide em dois. A pulsão de autoconservação seria o que, até o melhor exemplo pra poder explicar o porquê que pulsão não é instinto. Instinto de autoconservação é aquilo que faz você preservar a sua integridade corporal, a sua vida, a sua tribo, seja o que for. Isso é o instinto de autoconservação. A pulsão de autoconservação é aquilo que preserva o eu. É aquilo que preserva a maneira como você se entende. Aquilo que preserva as suas identificações. Então, vamos supor aqui o caso clássico de um samurai que falhou numa batalha e fala, bom, agora então eu vou me matar porque aí eu conservo a minha honra. Então, assim, como que isso pode ser um instinto de autoconservação? Tá longe disso. Pra poder morrer como o que ele é, ele tem que morrer agora. Porque se ele continuar vivendo, ele vai deixar de ser o que ele é. E isso é insuportável. Então, isso é a pulsão de autoconservação agindo. Agora, um exemplo mais próximo da gente. Pô, você tá lá na escola, chegou naquela pessoa que você queria, tomou um fórum horroroso e aí você fala, pô, mas eu nem queria tanto assim, sabe, mas esse povo tá me zoando, mas é porque eu sou descolado mesmo e eu chego mesmo. E aí você consegue começar a elaborar uma narrativa pra acreditar que você não foi rejeitado totalmente. Você ainda é um cara interessante. Só aconteceu que deu alguma coisinha errada ali, sacou? Isso também é a pulsão de autoconservação. É toda a pulsão que ela retorna pro eu de alguma forma, né, o que faz com que você seja você mesmo, né, e que permaneça sendo você mesmo. Essa pulsão de autoconservação ela não pode ser tão dominante a ponto de impedir que você não evolua, que você, até porque se ela fosse totalmente poderosa a análise não ia acontecer. Porque o eu muda durante a análise, a análise tá cagando pro eu. A gente tá em busca do inconsciente, não é verdade? Então, novamente, a pulsão de autoconservação estaria nesse ponto. A pulsão sexual é a de ligação e a de morte a que tem a ver com essa autodestruição, com as compulsões, com os desligamentos, com a necessidade desse gozo pela quebra e não pela construção. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Indica pra quem você acha que pode curtir também. É isso aí, valeu e até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí